Olá pessoal, eu sou a Liza Nori do Vlog da Aventura de uma Recém-Cadada em Outro País com mais um vídeo aqui no nosso canal e eu quero agradecer a Helen Garrido do Jornal Perfil porque ela fez um post no grupo do Facebook do Jornal Perfil com o título Morar no Exterior Muda a Pessoa e várias pessoas fizeram vários comentários então perguntei a ela se ela se incomodaria se eu fizesse esse vídeo para vocês sobre esse tema, ela falou que não, então estou aqui eu gravando o vídeo para vocês Mãe, o que eu tenho para dizer? Morar no Exterior Muda a Pessoa? Sim gente, claro que muda, né? Só não muda se a pessoa tiver a Síndrome da Gabriela, né? Que, sabem o que é a Síndrome da Gabriela? Lembra daquela novela da Globo daquela novela da Globo Gabriela, Cravo e Canela? Pois então e o título da música, vocês lembram? Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela se tiver a Síndrome da Gabriela, a pessoa não muda primeiro a gente chega no país com medo e o que nos leva à mudança? primeiro eu acho que é o medo, lembrando que aqui sempre é a minha opinião se vocês depois quiserem colocar a opinião de vocês, escrevem aí embaixo nos comentários vou ficar feliz em saber da opinião de vocês também então primeiro gente, vem o medo a gente chega com medo, com medo do desconhecido, com medo de como vai ser, como são as pessoas porque passar férias é diferente de morar como se você mudou se você veio morar em outro país porque você veio a trabalho como vai ser os dias no trabalho, como é o patrão como são os coleguinhas do trabalho praticamente o primeiro dia de escola quem nunca mudou de escola? quando era criança ou adolescente e aquele medo, aquele receio de chegar no desconhecido que era o colégio novo e isso tudo mexe com a gente isso tudo faz a gente mudar porque a gente amadurece querendo ou não, independente da idade que chega aqui se chegou com 15 anos porque veio com a família se você chegou aqui com 20 e poucos anos porque veio trabalhar se você chegou aqui como porque casou como é o meu caso a gente amadurece porque são coisas que a gente não está acostumada a gente tem que aprender uma cultura uma vida diferente que você vai viver ali naquele país que você que você escolheu para poder estar porque você não vai ter aquele contato com a sua família diário com aquelas pessoas com seus amigos diários diário que você está habituado então você amadurece porque você tem que praticamente se virar sozinha apesar de eu ter tido todo apoio do meu marido todo apoio da família do meu marido minha sogra que é um amor a gente amadurece a gente fica com medo a gente tem medo a gente amadurece sair sozinha no primeiro dia que eu saí sozinha eu moro em Fribur e fui no consulado do Brasil lá em Genebra em Geneve e com tudo detalhado na mão que meu marido fez desce na estação tal pega a coisa tal que ele pegou na na estação de trem para mim todo o processo desce ali tinha que fazer a tal baldeação que é a transferência desce aqui desce ali vai na plataforma tal e eu fui com aquele medinho e com aquela felicidade de estar saindo sozinha pela primeira vez saindo sozinha porque ele não podia me levar por causa tinha uma reunião importante no trabalho coincidiu o dia a gente amadurece a gente engatinha engatinha até para a gente poder andar com as nossas próprias pernas e humildade a gente adquire uma humildade o meu caso eu adquiri uma humildade porque eu não não estou dizendo a humildade do fato de ser arrogante mas eu tenho sempre tive uma certa dificuldade de aceitar ajuda no que diz respeito ao lado emocional então eu não gosto de me sentir fragilizada então eu tive que perder adquirir um pouco de essa adquirir essa humildade saber que aqui eu não sabia me movimentar sozinha sabia melhor como ver sozinha e eu tinha que ter o apoio da minha sogra apesar dela ser um anjo só que eu me sentia mal de estar prestando que eu estou que eu estava usando como uma bengala para tudo se eu fosse precisar ter que pedir a ela e ela faz com a maior boa vontade do mundo se eu se eu tivesse me locomover por aqui eu pegar o ônibus sem problema nenhum mas se eu precisasse ir para longe ela não gostava que eu fosse sozinha com medo sei lá e ela sempre foi generosa fazendo questão de não eu te levo de carro eu te levo de busco e foi assim também na minha gravidez e foi assim na minha gravidez também ela sempre me apoiando que eu não conseguia andar que eu tive alguns problemas de junto na gravidez aí ela que me levava na fisioterapia então a gente amadurece gente a gente cria uma humildade saber que a gente não ninguém é é autossuficiente que não precisa de um apoio então isso para mim foi bom incorporar isso na minha vida e é toda uma cultura que você adquire nova e aquela coisa você adquire uma garra também para poder aprender a língua porque e é difícil aprender uma nova língua a não ser para quem tem facilidade para línguas né então gente é não tem como dizer que a pessoa não muda quando vai para outro país porque muda você absorve tudo e seria também triste a pessoa dizer que não mudou porque muda a gente porque querendo ou não a gente muda a gente é obrigado a mudar para se incorporar naquela nova cultura para a gente se incorporar e se integrar naquela nova sociedade naquela nova comunidade que você está vivendo e a gente vai aprendendo leva aquilo e a gente leva a gente como aprendizado não é vergonha você dizer que você mudou eu mudei sim mudei muito eu consegui estou conseguindo eu não aprendo ainda incorporar tudo que eu aprendo na minha vida no meu dia a dia para poder estar inserida naquela comunidade onde eu vivo e uma coisa que eu não quero perder nunca é minha identidade porque eu sou brasileira tenho orgulho de ser brasileira meu cabelo não nega meu cabelo miscigenado meu nariz também não nega tenho meus dois pezinhos na senzala sim com muito orgulho eu tenho minha avó que era negra a mãe da minha mãe então tenho muito orgulho sim de vir do Brasil e tenho orgulho sim de ser brasileira quando me perguntam você é de que país? eu falo sou brasileira sou do Brasil brasileira eu tenho orgulho de dizer que sou brasileira não tenho vergonha nunca de dizer que eu vim do Brasil não tenho vergonha nunca de dizer que sou brasileira que vim do meu país então perder essa minha identidade de um dia e a pessoa chegar pra mim ah você nem parece brasileira pra mim isso seria um terror mas não se parece por quê? né então a gente muda assim a gente absorve uma cultura a gente ganha uma autoconfiança quando eu comecei a me locomover sozinha pra longe sem precisar da minha sogra gente que felicidade que felicidade porque é um aprendizado que a gente vai adquirir na nossa vida pra poder viver naquela sociedade então a gente tem que mudar é obrigada a mudar aqui não se dá muito abraços apertados calorosos e agora eu aprendi isso agora não quando eu cheguei eu aprendi que tinha um tempo que eu não via um casal de amigos suíços fui ver a menina fui abraçar a Marie Klaas fui dar um abraço aquele abraço brasileiro e ela ficou toda dura retraída senti ela se retraindo nos meus braços sem graça é um aprendizado que aqui a cultura não se abraça assim calorosos e a gente aprende gente a viver com a saudade é um aprendizado é uma mudança porque você não está mais você vai incorporando isso na sua vida porque você não está mais com contato diário com a sua família com a sua mãe com suas irmãs com seus sobrinhos minha família é grande tem muitos primos muitos tios e você aprende que a família da minha mãe sempre se reúne muito em almoço jantares tem amigo oculto de final de ano de final de ano e tudo então estou longe não faço mais parte daqueles momentos que se tem em família eu estou longe até para as alegrias até para as tristezas perdi minha avó no ano passado eu estava grávida da minha filha e minha família minha mãe não me ligou para poder dizer minhas irmãs porque eu estava grávida e eu sou pela internet então você imagina você saber que sua avó morreu por uma mensagem que um parente colocou na internet que está de luto porque perdeu a avó é complicado porque você tem que aprender a lidar com isso e como isso não vai mudar e afetar a sua vida muda gente então tive que passei mal e tudo mas tive que ser forte que eu para situações assim familiar eu não sou nada forte e aqui sozinha eu tive que lidar com a minha dor sozinha então como não muda? muda minha mãe no ano passado ela fez 60 anos fez uma festa e eu não estava junto também então como isso não muda? muda gente é complicado porque você tem que lidar com isso tudo na sua vida você estando longe e antes você era acostumada a participar e ter esses momentos alegres e tristes em família então você se torna mais forte se você era uma pessoa mais fragilizada aquilo te dá uma autoconfiança te faz mais forte te faz perseverar e para poder seguir em frente em frente porque saudade dói e quem todos brasileiros que estão que moram nesse mudão de Deus sabe que saudade dói sabe que é triste você perder um ente querido você não está junto da sua família então é complicado e é triste porque eu acabei de ter minha filha e só minha mãe conhece a minha filha então saudade dói quem mora aqui sabe que saudade dói quem mora espalhado por esse mundão de Deus sabe que saudade dói então poder compartilhar essa esses momentos bons na vida ou esses momentos tristes só te faz mais forte e e é difícil e isso te transforma na sua vida como um aprendizado para você ter garra e você tem que lidar com isso tudo longe e dizer que tudo aquilo que você vive tudo aquilo que você aprende tudo aquilo que você sente tudo aquilo que acontece com você em outro país se você não levar como aprendizado na sua vida para você conseguir para você poder para você poder seguir em frente é triste porque entender que isso não teve significado nenhum na sua vida e aquilo não te mudou não te transformou e muda sim isso te muda te transforma te faz mais forte e você amadurece amadurece não tenha síndrome de Gabriela se rebele se deixe transformar com todo esse aprendizado que você tem de experiência fora do Brasil incorpora na sua vida como um aprendizado que isso com certeza só vai te fazer crescer como pessoa não estou dizendo crescer de dinheiro não gente estou dizendo crescer como pessoa o que é viver longe de casa viver em outro país longe da sua família se você tem família no Brasil você sabe como é difícil então que essa experiência toda que você esteja vivendo aqui no exterior te faça crescer te faça amadurecer e que você leve como um aprendizado para a sua vida incorporando tudo isso que acontece com você no outro país para te fazer uma pessoa mais forte uma pessoa mais consciente das coisas que acontecem ao seu redor e que isso te faça se integrar melhor no país onde você está que isso tudo gente só te faz crescer e e saber que toda essa experiência que a gente vive aqui se faz nossa vida somente com uma coisa para poder amenizar um pouco a saudade que você tem de casa de fazer mais forte e é isso gente nosso vídeo de hoje o povo brasileiro é forte não desiste da luta então espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe aí seus comentários se você mora no exterior também se morar no exterior muda a pessoa beijo grande fique com Deus dê um joinha para preferenciar o vídeo se inscreva aqui no nosso canal nesse botãozinho vermelho inscrever-se e compartilhe o vídeo deixe seus comentários vou ficar muito feliz de saber tchau tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau